Você faz bolo caseiro? Você sabe precificar? Você sabe quanto você gasta? Você sabe como você precifica esse bolo caseiro que você faz aí na sua casa ou na sua confeitaria ou padaria? Então nesse vídeo eu quero, além de te apresentar uma receita de bolo de limão com 3 bolos, um bolo recheado, ou melhor, um bolo com uma cobertura de um brigadeiro de limão, uma massa maravilhosa, eu vou te ensinar a receita e vou te ensinar como você precificar e vender o seu bolo de limão, ou seja, qual for o seu bolo. Então se você deseja aprender mais ou menos como funciona uma precificação correta que vai te dar muito lucro e não prejuízo, fica nesse vídeo até o final e aprenda essa maravilhosa receita. Mas antes, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, ativando as notificações que é o sininho, coloca lá todas e todos os vídeos novos que o Chef Ronald Zara trouxe aqui para o canal, o YouTube vai indicar para você. Então vem comigo, vamos aprender essa receita maravilhosa e não esqueça de deixar aquele like lindão e você vai aprender a fazer uma receita maravilhosa e a precificação que você pode vender aí os seus bolos caseiros. Vem comigo e aprenda a precificar corretamente os seus bolos. Vem comigo! Tenho o mise en place correto aqui para vocês, então eu tenho aqui os ovos, o açúcar, o óleo, o leite, o suco de limão, a raspa de limão, a farinha de trigo, o fermento em pó e tenho também antimofo opcional e corante também é opcional. Vamos bater agora no liquidificador. Agora no liquidificador eu vou colocar os ovos, o açúcar e vou fechar o liquidificador e vou bater essa mistura por mais ou menos 30 segundos. Assim que eu bati esses 30 segundos eu vou desligar e vou acrescentar o óleo. Agora eu vou bater por mais 10 minutinhos para homogenizar essa mistura. Assim que misturou bem eu vou desligar e vou acrescentar o suco de limão, o leite e a raspa de limão e vou novamente fechar o liquidificador para que eu possa bater essa mistura por mais 10 segundinhos. Assim que eu bater por 10 segundos. Agora eu vou acrescentar umas gotinhas de corante verde, isso é opcional, tá? Vou bater, vou misturar bem, agora eu vou retirar o copo do liquidificador e colocar num bowl. Aqui no bowl eu coloco todo o líquido da nossa receita e vou acrescentar peneirando a farinha e o fermento, são os nossos ingredientes secos. E por que eu vou peneirar a farinha e o fermento? A farinha ela vem quase prensada ali, apertadinha dentro do saquinho e ela fica com o ar dela compactado. Então quando você faz esse processo de peneirar, você faz com que essa farinha ela seja mais leve, ela acrescente ar nela. Então ela vai ficar muito mais leve na sua massa de bolo. E aí com o auxílio de um fuê eu vou misturar muito bem essa mistura e vou colocar na forma agora. Já tirei a tara da nossa forma e vou acrescentar aqui 600 gramas de massa em 3 formas. Eu vou dividir essa receita em 3 formas e em cada uma eu vou colocar 600 gramas de massa. Tá aí, dá pra vocês ver na balança, 600 gramas. Aqui eu vou deixar descansando por mais ou menos 20 minutinhos pra dar a pré-fermentação que é os 10% iniciais que a gente sempre deixa aqui nas minhas receitas, eu faço esse processo. A fermentação fica muito melhor que os 90% vai ser ativado dentro do forno. Então eu vou levar pro forno agora e nós vamos assar e depois nós vamos ver como ficou. Agora eu vou levar ao forno, vou assar a 180 graus mais ou menos 40 minutos. Depois de assado, o bolo já esfriou, eu já vou desenformar ele, eu vou colocar aqui em uma forminha. Essas forminhas, pra esse tipo de forma que eu estou utilizando aqui, é a G32. G32. Basicamente, aí no geral, os bolos caseiros, eles são colocados nessa forminha. G32 é da Galvanotec ou da Hiperpacta, você também vai achar H32. Então essas são as formas que utiliza aí pra fazer os bolos caseiros. Eu vou dar um corte aqui pra gente ver como é que ficou por dentro o nosso bolo. E olha só que maravilha, que massa maravilhosa, uma massa perfeita. Aqui eu coloquei um pouquinho de corante pra dar uma tonalidade aí verde, pra sinalizar que é um bolo de limão. Mas não é necessário colocar, tá? Só se você quiser colocar, eu acredito que fica muito mais chamativo. Então aqui a gente tampa com as tampas e pode ser vendido nessa opção assim. Mas eu vou dar agora uma outra opção pra vocês. Aqui eu vou fazer uma cobertura simplesinha pra colocar em cima. Aqui eu tenho limão, creme de leite, leite condensado e chocolate fracionado. Eu vou colocar em uma panela o leite condensado e vou levar ao fogo, em fogo baixo. Então agora nós vamos levar em fogo baixo e ir mexendo até abrir fervura. Assim que abriu a fervura, a gente vai desligar e vamos colocar o creme de leite e o suco de limão. E vamos novamente ligar em fogo baixo e vamos mexer até abrir fervura e engrossar um pouco. Assim que ele engrossar um pouco, aqui agora eu já estou colocando o creme de leite e o suco de limão e vou misturar bem. Detalhe aqui que você não vê agora. Quando você adiciona suco ácido numa mistura dessa, ela vai dar uma talhada. Isso é normal, tá? E geralmente esses ingredientes a gente não leva no fogo pra cozinhar. Mas aqui, esse eu estou levando no fogo pra deixar mais cozidinho e mais preparado, um recheio mais saboroso aí. Porque deixa num outro sabor. Então agora nós vamos mexer até que ele comece a engrossar e desprender da panela. Pode ver que ele já começa a ferver. E o que nós vamos fazer? Assim que ferveu, desligue a panela e acrescente o chocolate. Agora nós não vamos ligar mais o fogo. A partir de agora, é só misturar até derreter o chocolate e deixar esfriar. Automaticamente ele vai engrossar e aí nós vamos aplicar isso em cima do bolo. Vamos dividir esse recheio em três bolos. Então esse recheio é pra dividir nos três bolos que ficou aí. Caso você queira com um pouco mais de recheio, você dobre a receita. Eu coloco assim porque senão fica muito enjoativo. E tem gente que não gosta de coisa muito enjoativa. Mas aí fica a seu critério. Aqui eu estou colocando uma camada bem simples mesmo. Não é muito generosa em cima. Então é pra dar um talento em cima e depois é só colocar uma raspa de limão em cima. Que vai ficar perfeito aí o nosso bolo de limão com uma camada aí de... Esse recheio geralmente as pessoas fazem um mousse com ele. Mas quando você leva pra cozinhar, ele se torna um brigadeiro. Então aqui nós fizemos um brigadeiro de limão para cobrir os nossos três bolos. E eles ficaram maravilhosos desse jeito aí. Finalizamos aqui o bolo de limão com cobertura com brigadeiro de limão. É só fechar, colocar a etiqueta, colocar a sua logomarca, fabricação, validade e colocar pra vender. Tá aí pronto o bolo com cobertura de brigadeiro de limão. Eu tenho aqui a ficha técnica onde eu vou fazer aqui o cálculo do meu bolo de limão que eu gastei. Então eu tenho uma ficha técnica, você que trabalha com Excel, você poderia ter aí uma ficha técnica elaborada pra você fazer isso. Onde você tem todos os produtos que você utiliza aí na sua padaria, na sua confeitaria ou na sua própria casa. Com a quantidade que ele tem na embalagem, a unidade medida. E aqui o valor que você paga no dia. Se você vai ver a farinha de trigo, um quilo de farinha de trigo, quanto eu paguei no dia? Cinco reais. Então no dia você tem que colocar o preço exato aqui. Então vamos formular aqui agora a nossa ficha técnica aqui do nosso bolo de limão. Eu tenho aqui a ficha técnica, nome do produto, bolo de limão. Então aqui eu vou incluir aqui a massa do bolo e a cobertura. Então aqui eu vou decifrar aqui, eu vou colocar aqui todos os ingredientes que eu utilizei na receita e todos os ingredientes que eu utilizei na cobertura. Tem a quantidade aqui utilizada, aqui a unidade de medida que foi utilizado e aqui o valor da compra. Quanto que eu paguei num quilo de farinha de trigo? Eu olhei lá na ficha lá, tá marcado que eu paguei cinco reais. Então na minha ficha técnica aqui eu tenho esse valor de cinco reais, tá vendo? Então se eu tenho aqui já o valor aqui, calcular 480 grama, automaticamente ele já vai me dar o valor aqui. Tá vendo? Ele já me dá o valor aqui de 2,40 que eu gastei para fazer aí de farinha esses três bolos. E aqui tem todos os ingredientes marcados aqui, o valor que eu paguei na compra por eles e a quantidade que eu utilizei e aí automaticamente o Excel já me dá esse valor aqui. Como que ele me dá esse valor aqui? Eu multiplico esse valor aqui por esse aqui. Vou calcular para você na calculadora para vocês verem como funciona. Aqui eu vou pegar cinco reais vezes 480 grama. Para mim colocar 480 grama eu tenho que colocar a vírgula, aí eu coloco 480, senão vai ficar 480 quilos. Então aqui quer dizer para mim que eu tenho 480 gramas. Igual a 2,40, que é o valor que ele está me dando aqui, tá vendo? 2,40. Vamos fazer melhor aqui para vocês entenderem. Vamos agir no açúcar, tá vendo? O açúcar é 450 gramas. Então aqui eu não vou colocar o vírgula aqui. Então eu sei que é 480 gramas, porque tem gramas aqui. Então 450 vezes, quanto é aqui? 4,20. 4,20 vezes 450 gramas. Para mim fazer isso eu tenho que colocar a vírgula na frente e colocar 450 gramas. Senão é o mesmo caso aqui. Eu posso estar colocando aqui uma gramagem aqui de 450 quilos. E aí eu vou multiplicar com isso que vai me dar muita grana. Então 450 gramas vezes 4,20, que é igual a 1,89. Olha aqui, 1,89 está decifrado para mim aqui. Então basicamente é isso que vocês vão fazer. Multiplicar a quantidade utilizada pelo valor da compra. Já vai te dar o valor certinho aqui. O ovo, como que eu vou fazer com o ovo? O ovo eu vou fazer por unidade, como que eu vou fazer? Não. Cada ovo, você vai ver que ovo você utiliza e você vai multiplicar por quantos ovos você utiliza na receita a gramagem dele. Esse ovo que eu utilizei aqui, ele tem 50 gramas cada ovo. Então eu usei 6, vai dar 300 gramas. 300 gramas de ovo. Eu paguei R$19,80 na cartela. Então eu vou colocar aqui R$19,80 na cartela, vezes 300 gramas de ovo, que vai me dar R$5,94 de ovo. Está aqui, R$5,94. Está vendo? Automaticamente é esse cálculo que você tem que fazer. Multiplicar esse por esse, ou seja, a quantidade que você utiliza, vezes o preço que você pagou. Então se você pagou 1 kg de farinha, R$5,00, você vai multiplicar 480 gramas por R$5,00. E ele vai te dar valor de R$2,40. Então já temos aqui o valor todo estipulado. Aqui você vai fazer a somatória de todos os ingredientes. Se você não tem essa ficha técnica aí num Excel, você vai fazer manualmente. Você vai fazer esse percurso aqui que eu estou indicando. Tem todos os valores. Aproveitei aqui. Vocês vão fazer o que? Vai somar todos esses valores e ele vai dar R$18,78. Aqui no Excel eu já tenho a ficha técnica final do preço, o preço final. Então aqui o nome do produto, o bolo de limão. Aqui eu tenho a descrição. A ficha técnica que foi a passada, que deu R$18,78. Aqui no Excel automaticamente a ficha técnica já está aqui. Ela vem sozinha para cá. Então você vai ter que colocar isso aí, se você vai fazer no papel, escrever na mão. Aqui eu utilizo algumas coisas a mais que a gente tem aí para utilizar numa receita. Aí a gente pensa assim. Ah, eu fiz o meu bolo, deu isso aqui, porque eu gastei só isso aqui. Não foi só isso aqui que você gastou. Você tem que colocar na sua mente que tem esses gastos. Tem água, gás, energia, embalagem, a sua hora de trabalho e outras coisas mais. Aqui eu coloquei só a água, o gás, a energia e a embalagem e a hora de trabalho. Hora de trabalho aqui, você que calcula. Quanto você quer ganhar por hora? R$10,00? R$5,00? Quanto você colocar aqui, mais alto vai dar a sua ficha técnica total final aqui. Então como eu já tenho aqui a ficha técnica de R$18,78, eu tenho aqui mais essa soma aqui, uma hora que eu usei de água, que eu não usei, claramente que eu não usei. Eu vou utilizar essa água para lavar uma louça, alguma coisa. Então isso também tem aqui na ficha técnica. Não vai ser uma hora, mas eu vou calcular uma hora que é mais ou menos R$12. Como você vai calcular isso aqui? Isso aqui é uma ficha técnica que eu tenho para calcular. É um negócio um pouquinho mais complexo, mas é uma coisa básica para vocês fazerem aí. Eu tenho isso aqui lá no curso de precificação que está na Escola Padaria Sem Segredo. Mas aqui é uma sugestão para você. Uma hora de gás, R$0,96. Vai dar R$0,96. Energia R$0,12. E aí eu vou calcular totalmente aqui. Então minha ficha técnica passada lá dos ingredientes deu isso. Mas essa somatória aqui, que são esses outros produtos que eu preciso agregar na minha ficha técnica, deu R$34,88. Ou seja, isso foi o que eu gastei para fazer três bolos de limão com cobertura. Agora eu vou ensinar a vocês como você pode precificar do jeito que eu precifico e dá muito certo. Vem comigo. Bom, agora eu vou explicar como é que funciona aqui, como você vai poder precificar esses três bolos. Eu tenho aqui a ficha técnica, que vocês viram, que é R$34,88. Então eu vou colocar 100% em cima disso para me vender esse bolo. Eu posso colocar 100%, 150%, 200%. Quanto eu quiser colocar, vai depender da região que eu moro. Aqui como é uma região mais periférica, eu vou colocar 100% em cima. 100% de R$34,88 é duas vezes isso aqui. 100% é 100%, então vai dar R$34 também. Então é duas vezes. Que vai dar R$34,88 vezes 2, que é igual a R$69,76. Que está aqui, está vendo? R$69,76. Então se eu fiz aqui a minha ficha técnica de R$34,88 para fazer três bolos, eu vou dividir aqui e ver quanto eu gastei para fazer cada bolo. Então R$34,88 dividido por três, eu gastei R$11,62 para fazer cada bolo. Agora eu tenho aqui, agora eu tenho aqui quanto eu quero vender. Então eu vou vender esses três bolos a 100%, vai dar R$69,76, que foi o cálculo que nós fizemos aqui. Dividido por três, eu posso vender esse bolo a R$23,26. Ou seja, eu posso vender aqui até R$25,00, de R$20,00 a R$25,00. Eu vou ter lucro nos mesmos três patamars. Então aqui a gente vai ter esse lucro vendendo a 100%. Tá bom então, eu vou ter 100% de lucro aqui, negativo. Vou mostrar para vocês que você não vai ter 100% de lucro. Por que você não tem 100% de lucro? Porque muitas vezes as pessoas deixam de colocar essas coisinhas aqui, que é primordial e muito importante para que a sua empresa tenha vida, para que ela tenha aí o fôlego para sobreviver. Porque você, além de pagar a matéria-prima que você utiliza, a ficha técnica toda que eu expliquei, ainda tem outros impostos que precisamos pagar aqui. Então eu vou aqui, eu vou vender por R$69,76, eu já tenho esse valor. Desse valor aqui, eu preciso separar 55% para as despesas dos custos variáveis. Ou seja, então eu vou fazer o que aqui? Eu vou pegar R$69,76 menos 55% e vou separar esse valor para as minhas despesas dos custos variáveis. Toda empresa precisa fazer isso, você precisa separar esse valor porque você vai precisar pagar alguns impostos e isso você tem que pagar todo mês. Então são custos variáveis que varia de um mês para cada mês e vai variar aí um preço diferente para isso. Seja água, luz, telefone, esse tipo de preços que vai variar aí nas despesas que você gasta aí na sua empresa. Então já temos aqui esse 55% separado que é R$38,37. O valor restante é de 45% que vai sobrar desse valor, eu tirei 45%, então vai me sobrar 45%. O lucro bruto é igual a esse valor aqui. O valor restante de 45% é o lucro bruto, que é igual a R$31,40. Então vamos ver como chegou nisso aqui. Se eu tenho R$38,37, que é o 55%, eu vou fazer menos esse aqui, que aqui na calculadora já está, R$69,76 menos R$38,36. Eu vou dar um sinalzinho de igual aqui, ele já vai me dar o valor aqui, R$31,40. É só arredondar aqui, R$31,40. Eu já coloco aqui. Então o meu lucro bruto é igual a R$31,40. Nossa, então eu já tenho o meu lucro aqui. Não, ainda calma aí que ainda você não tem seu lucro. Ainda nós precisamos retirar 15% que está embutido aqui. O que seria esses 15%? São os, para mim, ter os custos fixos. O que é custos fixos, chefe? Custos fixos, ou seja, é um aluguel, é um funcionário, é o pré-labore. Essas coisas que são fixas, mensais, que você precisa pagar na sua empresa. Se você não separa um dinheiro, uma verba mensal a tudo que você vende, como você vai pagar o seu aluguel, você vai pagar o seu funcionário. Então, já está também nesse valor aqui. Então, aqui nós vamos pegar esse valor aqui e vamos retirar daqui, que é os 15% que precisamos retirar daqui. Então, R$31,40 menos, daqui R$31,40, menos 15%, que dá R$4,70. E R$8 aqui. Então, eu vou colocar aqui R$4,71. Eu já arredondei para R$4,71. Então, agora aqui eu retirei esse 15% do lucro bruto para os custos fixos. Então, meus custos fixos é R$4,71. Bom, então, agora o valor líquido é extraído do lucro bruto menos custo fixo. Lucro bruto, R$31,40. Custo fixo, R$4,71. Então, é esse menos esse. Vamos ver aqui, já está aqui, R$31,39 menos R$4,70. Dá um sinal de igual, R$26,68. Então, eu arredondo aqui, porque tem um pouquinho mais para lá. Então, eu coloquei aqui que o meu lucro líquido é R$26,69. Esse é o meu lucro em cima dessa receita que eu fiz de R$34,80. Vendi a R$69, vendi a R$23,26 cada bolo. O meu lucro em cima dos três bolos foi isso aqui. Agora, nós vamos passar para uma outra página aqui. E eu vou te explicar outra coisa aqui. O meu lucro líquido é R$26,69. A minha fórmula que eu tenho aqui para eu saber quanto eu ganho de porcentagem nisso aqui agora. E nós vamos fazer isso. Como que é? É uma fórmula padronizada. É o lucro dividido por custo vezes 100. Então, é o lucro. Qual foi o meu lucro? R$26,69. O que é que eu gastei para fazer esses três bolos? R$34,88. Então, vai ser o 26, que é o meu lucro líquido, dividido pelos custos vezes 100. Então, eu vou fazer aqui para vocês terem uma ideia como funciona isso. R$26,69, dividido por R$34,88. R$34,88. Que vai dar igual a R$0,76. R$0,76,51. Mas eu vou só utilizar esse daqui. Isso aqui eu vou tirar e vou usar isso aqui. Então, uma porcentagem não vai poder ser essa aqui. A gente tem que fazer ela inteira. Então, é por isso que vem vezes 100. Que ela vai ficar inteira. Então, esse aqui eu tiro fora. Vai ficar 76%. É o que eu tenho de lucro. Já não vai ser mais o meu lucro de 100%. O meu lucro é 76%. Ou seja, eu tenho R$26,69 que eu ganhei e vou dividir por 3. Esse valor dividido por 3 aqui, R$26,69 dividido por 3, que é igual a R$89,890. Então, cada bolo, eu tenho lucro em cada bolo de R$8,90. Tirando tudo que eu preciso pagar. Todos os impostos, esse é o meu lucro líquido por bolo, R$8,90. Se eu vendo 10 bolos, eu ganho R$89. Se eu vendo 100 bolos, eu ganho R$890. Se eu vendo 1.000 bolos, eu ganho R$8.900. Então, aí vai depender da sua capacidade de venda. É o que você vai fazer aí, seu salário. Vendendo bolos caseiros, você vai ter muito lucro. Então, foi essa a forma como que eu faço os bolos caseiros. O que eu faço é a precificação. Como eu posso vender os meus bolos caseiros. Mas ainda faltou um detalhe ainda que eu tenho que explicar para você. Você vai perguntar como que eu vou calcular a minha hora de trabalho. Como que eu vou calcular o gás, a água e a energia. Bom, exatamente os 4 aí vocês vão fazer. Água, energia, hora de trabalho. Você vai fazer o quê? Você quer ganhar quanto por mês? 1.000? 2.000? 3.000? Quanto você quer ganhar? Você estipula quantos dias você quer trabalhar por mês? 20, 25, 30 dias? Você vai dividir por 30 dias. Você vai trabalhar 30 dias aí no mês para você crescer. Então, você vai lá e divide 2.000 que você quer de salário por mês, fazendo bolos caseiros na sua casa, na sua confeitaria. Seu salário você vai estipular em 2.000. Você vai dividir por 30. Esses 30 você vai saber quanto você ganha por dia. E quanto você ganha por hora? Você vai estipular por 8, porque todo dia a gente trabalha 8 horas. Aí você vai pegar aquilo que você ganha por dia e divide por 8. Esse é o valor que você ganha por hora de hora de trabalho. Você vai fazer a mesma coisa. Sua conta de água e de luz. Vai estipular a mesma coisa. E também para o gás. O gás também entra nessa daí. Você divide ele por 30 dias que você trabalhou. Se você for usar, você vai utilizar. Ah, quanto que eu gasto se eu utilizar o gás? 30 dias. Então, eu pago tanto? 100 reais no gás. Divide por 30. Vamos colocar que você gasta 90 no gás. Se você divide por 30, você está gastando mais ou menos 3 reais por dia de gás. Você pega isso, divide por 8 e você vai saber quanto você está gastando por hora. Então, é assim que você vai fazer para colocar nessa ficha técnica que eu acabei de apresentar para vocês. Você tem tudo aquilo que eu te mostrei ali. É basicamente isso. É a precificação correta, mais certa que tem? Não. É uma precificação que dá certo, que deu sempre certo para mim. Tem vários tipos de precificação. Se você entrar na internet hoje, você vai olhar e tem milhares de gente ensinando precificação. Mas essa foi a que eu aprendi. Essa aqui eu me adaptei mais. Essa é uma muito fácil, muito simples de você se adaptar. Quando você começa a fazer, você se adapta rapidinho. Quer fazer ela perfeitamente? Faça no Excel, que dá muito mais certo, porque ali já calcula tudo para você. Caso não, você faz como eu expliquei ali. Multiplica a gramagem que você gastou pelo valor que você pagou. Você vai ter o preço real daquilo que você gastou. Depois soma tudo, aí vai para a ficha técnica final. Apresenta tudo que você gastou de hora, hora de trabalho, gás, energia, essas coisas. Soma tudo, depois você vai lá e vai fazer a precificação, como eu ensinei para você. Então é esse jeito que você vai precificar os seus produtos. Seja qual for ele, é mais ou menos essa linha que você vai pegar. Quer aprender mais? Entra na internet. Tem várias pessoas ensinando outros tipos de formulação de precificação. Você precisa entender que você que quer trabalhar profissionalmente, você precisa fazer isso para você não ter problemas no futuro com a sua empresa. Além disso, também trabalhar a gestão financeira da sua empresa é muito importante. Mas a precificação é uma das coisas que mais deixa as pessoas num caminho ruim, porque acaba fazendo as coisas erradas, precificando errado e toma prejuízo. Desse jeito você não vai tomar prejuízo nenhum. Vai calcular corretamente. E eu tenho certeza que você já vai deixar aquele like grandão, porque você gostou do vídeo. Vai indicar esse vídeo, compartilhar nas suas redes sociais. E se ainda não escreveu, eu tenho certeza que agora você vai escrever, porque você ficou satisfeito com o que eu ensinei para você aqui. Se inscreva, ative o sininho das notificações e bora vir para o canal, aprender muitas coisas e aqui embaixo também ir para o nosso link aí do nosso Instagram. E se você ainda não conhece a Escola Padaria Sem Segredo, eu estou lá com mais 38 chefes também. Eu vou deixar o link aqui embaixo se você quiser ir lá. Você vai ter cursos de 39 chefes do Brasil, sendo pizzaria, churrascaria, confeitaria fina, confeitaria clássica. Tudo quanto é tipo de bolos e doces que você pensar na vida, eles vão trazer para você lá na Escola Padaria Sem Segredo. Além dos padeiros que vão trazer fermentação natural, vários pães maravilhosos, já tem muito conteúdo bom lá. E pizzaria, como eu falei, churrascaria, hamburgueria, nutricionista e tantos outros. Então, quer saber mais? Clica no link aqui, conheça a página da Escola Padaria Sem Segredo e vem com nós que você vai aprender muito. Você vai se tornar um excelente profissional. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. E o bom Deus que é sempre isso da gente, claro. Fui!